Estamos aqui em Cúcuta, na fronteira da Colômbia com a Venezuela. Acabo de sair de um encontro com o presidente da Colômbia, Ivan Duque, onde participaram também os presidentes do Paraguai e o presidente do Chile, representantes de vários países latino-americanos e dos Estados Unidos, para falar do momento histórico que nós estamos vivendo em apoio à transição democrática na Venezuela, com substanciado hoje e amanhã pela ajuda humanitária que está sendo concentrada na Colômbia e também no Brasil para ser colocada à disposição dos venezuelanos na esperança de que o regime ilegítimo de Nicolás Maduro permita que os venezuelanos tenham acesso à ajuda humanitária que está sendo oferecida por esses países e por vários outros em uma cooperação extraordinária num momento sem precedentes, eu acho, de mobilização de tantos países de maneira altruísta, de maneira com grande convicção, de força moral em favor da transição democrática na Venezuela.